Sejam muito bem-vindos, navegantes do mundo cripto! A nossa primeira análise on-chain de 2022. Essa análise, pessoal, está inspirada nas festas de fim de ano. Sempre tem aquela oportunidade que a pessoa, alguém da família ou um conhecido, nesse caso foi uma senhorinha muito amável, ela veio perguntar, mas filho, e esse negócio de Bitcoin? É o quê? Explica pra mim. É perigoso? Não é perigoso? E aí, então, eu me inspirei nela. E se você não sabe como responder isso, você vai, a partir do vídeo de hoje, saber como convencer o seu parente a entrar no mundo Bitcoin. Tá bom, galera? Além disso, eu vou fazer análise on-chain, pra vocês já saberem como vai começar o nosso ano. Eu vou falar sobre o artigo novo que eu escrevi lá pra CoinMonks. E eu estou analisando, através do Bitcoin Waves, as ondas do Bitcoin de 2022 até 2032. E, finalmente, eu vou mostrar um indicador pra vocês, porque muita gente veio me perguntar como que você sabe se está em acumulação ou se está em distribuição. Então, eles estavam falando justamente do indicador AD, né? Acumulation Distribution. Então, eu vou mostrar pra vocês como usar ele. Ele é bastante simples. Tudo isso no vídeo de hoje. E como que foi a minha abordagem com a senhorinha amável? Na verdade, é assim, galera. Quando você tem uma oportunidade pra falar do Bitcoin, você tem que estar bem preparado, certo? Aí, eu peguei e fui, ó, bem na jugular. Eu peguei e falei sobre a inflação. Eu mostrei pra ela como muitos governos roubaram tudo que ela tinha acumulado, tudo que o marido dela tinha acumulado. Eles vão lá, criam cruzeiro, cruzeiro real, cruzado, cruzeiro real, cruzeiro novo. Cada hora eles inventam nome pra moeda, galera. Cortam três zeros, cortam três zeros da tua conta corrente e você fica a ver navios. É assim a história da humanidade. É assim que roubaram seus avós, que roubaram seus pais. E a nossa geração, galera, tem uma oportunidade única que foi roubada de todos os nossos ancestrais. E esta oportunidade tem nome. É o Bitcoin. Tá certo, pessoal? Então, pra você que entendeu a importância do Bitcoin, saiba que agora vai abrir a maior janela pra você capitalizar Bitcoin entre 2022, 2023 e 2024, pra vender lá em 2025. Por quê? Por causa que a inflação vai cair pela metade. Toda vez que tem a Raven, a inflação cai pela metade. A inflação agora tá em 1,8% no Bitcoin. Só que ela, em 2024, vai cair pra 0,8%, fazendo com que ele figure entre as melhores economias do mundo. E depois, em 2028, vai cair pra 0,4%, galera. Aí é, sim, e vai ser a moeda mais forte de todas. Siga aí a análise. O Bitcoin ainda continua, galera, sofrendo com esse começo de ano. Assim como ele terminou o ano, ele entra o ano com uma força compradora que ainda não é a que a gente mais espera. Tá bom, pessoal? Aqui eu mostro pra vocês o volume, de como tá o volume do Bitcoin. Então, veja que a gente já falou sobre esses grandes valores que o Bitcoin chegou a ter, de mais de centenas de bilhões de dólares em um dia. E agora, nós estamos ao redor de 23 bilhões de dólares. Chegou aí a quase 18 bilhões. Subiu um pouquinho agora. E nós estamos mantendo uma estabilidade. Na última semana, ele deu uma boa recuperada. Mas, infelizmente, boa parte desse volume foi de vendas. O que acabou fazendo com que o preço caísse um pouco. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei pra vocês, 2022, 2023 e 2024 são anos de acumulação. Porque o preço do Bitcoin vai disparar quando a inflação dele cair pela metade de novo. Sendo que a inflação cai muito, então a gente tem um ativo muito mais valioso. Tá bom, pessoal? Então, percebam aqui. Esse é a zona de suporte. Já falei pra vocês que eu uso a distribuição de Gauss pra encontrar essas zonas. Agora, exatamente, ele está sentado aqui, nesse suporte. Esperamos que resista. Mas, vocês têm que ir preparando ordens de compra fracionadas pra aproveitar essa janela desses próximos três anos pra acumular os seus Bitcoins. Tá bom? Com um pouco mais de sorte, se cair mais problema, mais pânico no mercado, aí sim podemos aproveitar novas oportunidades. Então, por isso a ideia de comprar fracionado. Tá bom? Bom, como que é feita a análise on-chain, professor? Eu analiso. A força compradora é a camada 1. A força vendedora é a segunda camada. E a terceira camada são os indicadores. Eu não tenho falado sobre os indicadores, porque eu disse pra vocês que nós estamos com o problema da pandemia. Tá bom? Então, usar os indicadores on-chain fica difícil, porque eles estão sendo baseados em preço. Tá bom? E como a pandemia afetou os preços, está afetando esses indicadores também. Tá certo, pessoal? Eu garanto pra vocês que, acabando a pandemia, a hora que a gente tirar as máscaras, a hora que todo mundo puder sair na rua e fazer umas festas, se abraçar... Né, André? O dia que você vier aqui fazer um churrasco comigo aqui na minha terra, aí a gente vai saber que a pandemia acabou, eu volto com os indicadores pro canal. Tá bom? Por enquanto, eu tô fazendo força compradora, força vendedora, e hoje eu vou falar sobre um modelo, mas é um modelo de muitos anos, não é uma coisa de curto prazo, como os indicadores indicam. Tá? Então, veja aqui, a primeira coisa é o número de transações, a atividade que está tendo na rede. Então, a atividade, aí a gente tem percebido, como mostrei pra vocês, uma pequena queda que está ocorrendo desde quando a gente teve nosso all-time high. Quando você coloca na média de sete dias, eu tinha mostrado pra vocês que ele estava fazendo um fundo duplo aqui, em 256K, mas, infelizmente, ele perdeu esse fundo aí, foi lá pra 240, então a gente teve uma queda grande aí de 7%. Estamos observando também uma queda dessa no número de carteiras novas, tá bom? Então, a gente tem aqui, a gente tem o gráfico dos endereços ativos, então, basicamente, ele chegou a subir um pouco no meio da semana, voltou a cair novamente, então ele teve uma certa estabilidade essa semana, e o número de endereços novos caiu 4%, mostrando até um certo desinteresse aí das sardinhas, tá bom, galera? E o hash rate foi a boa notícia da semana, tá bom? O hash rate, ele chegou a bater simplesmente a nossa all-time high, então, vejam aqui no gráfico que a gente tinha a nossa all-time high aqui em 198 hexahashes, tá? E a gente bateu incríveis 207 hexahashes por segundo. Eu também considero eles como força compradora, uma vez que eles estão comprando máquinas, gastando energia, gastando material humano, gastando inteligência pra poder adquirir os bitcoins, então, é uma forma de se comprar bitcoins também, a mineração, tá bom? Então, enquanto eles estão em alta, eu considero uma força compradora maior. Quando eles estão diminuindo, eu considero que a força deles também, logo, também, olhando as carteiras ativas, olhando as carteiras novas, tudo isso eu considero uma força compradora, tá bom? Então, nós chegamos a 207, ficamos super felizes, mas, infelizmente, já caiu aí, e ontem, né, pra 168 hexahashes por segundo, uma vez que o preço aí influencia também, né, se o preço não tá muito atrativo, obviamente, algumas pools podem desligar máquinas, tá bom? Ótimo. E como que está a força vendedora, certo? Então, entenderam? Essa é a parte da força compradora, a força vendedora. Eu já falei pra vocês que um grupo que eu acho bastante inteligente são os holders de 180 dias, então, aqui tá medindo a atividade deles, ó. Lá em maio, eles estavam com atividade alta, então, estavam vendendo bastante bitcoins, e agora a atividade tá baixa. Ela chegou a subir um pouco, depois da nossa all time high em novembro, né, ela começou a subir e subir, mas agora ela voltou a cair. Então, percebam que ainda que a gente não tenha uma força compradora alta, a força vendedora continua na mesma situação. E eu vou mostrar pra vocês no relatório da Glassnode, que eles mostram exatamente isso, que tá tendo um silêncio na rede do bitcoin, ao mesmo tempo, que isso é um sinal bearish, claro, né, ao mesmo tempo que a força vendedora está desinteressada também. Então, estão acumulando bitcoins e isso, obviamente, é bullish, tá? Então, nós temos uma divergência entre a força compradora e a força vendedora, tá? Eu coloquei aqui o pessoal mais ativo, a atividade do pessoal que guarda aí mais de um ano. Então, veja que os ativos de um ano, eles foram com atividade alta até novembro, quando teve alta, mais high, e aí depois eles pararam de vender, ó. Então, eles estão diminuindo a atividade deles também, tá? Então, esses são os de um ano, e coloquei aqui os de cinco anos pra vocês monitorarem junto comigo também. Percebam que a atividade deles veio aumentando, aumentando, chegou no time high de novembro e começou a cair. E isso é interessante, mostra que o interesse pelas vendas vem caindo conforme o preço cai, tá? Pra finalizar essa parte da força vendedora, eu gosto de falar sobre esse quadrinho, e as baleias, o que andam fazendo as baleias? Então, percebam que desde novembro, ó, eles vieram despejando bitcoins numa ordem de 100 mil bitcoins por semana. Eu venho falando isso pra vocês aqui no canal. Quando o preço caiu muito, o desinteresse de vender também caiu, tá certo? Então, essa semana, ao invés de despejar 110, 120 mil bitcoins, eles despejaram apenas 25 mil bitcoins. Então, pode ser que quando você olha aqui, perceba que eu vou pôr a curto prazo aqui, em 10 minutos, pra vocês verem, no gráfico de 10 minutos, vejam que quando o preço cai muito, como caiu aqui, em 45,800, as baleias foram lá e já compraram, entendeu? Só que quando ela vê que não tem força, aí ela vende de novo, entende? Então, eles também monitoram um mercado muito melhor do que a gente, certo, pessoal? Eles têm pessoas especializadas e supercomputadores, acesso a todas as informações que nós praticamente temos elas fragmentadas, tá certo? E é por isso que quando você olha o que estão fazendo as sardinhas, você observa aí que as sardinhas, elas também compraram um pouquinho mais, elas tenderam aí a comprar ao redor de 20 mil bitcoins nessa última semana, também está uma certa estabilidade. Vamos dizer assim que os 25 mil bitcoins que as baleias venderam, 20 mil foram absorvidos aí pelas sardinhas, tá bom, galera? De olho nessa turma aí do mar, tá bom? Olha lá aqui, para o relatório da Glassnode, o que eles mostram pra gente? Justamente o que eu falei pra vocês, nós estamos tendo um silêncio na rede, ao mesmo tempo que a dinâmica do supply, ou seja, os estoques do que tem os holders, eles estão segurando, então isso, obviamente, acaba sendo uma informação bullish pra gente, tá bom, pessoal? Temos essa divergência aí ocorrendo nos dados, tá bom? O relatório destaca como ocorreu aí, que essa perda de valor durante a semana saiu de 51k, achando seu fundo em 46 mil dólares, agora a gente está nesse exato momento em 46 e 850 dólares, tá bom, galera? O que ele tem mostrado aqui de interessante? Mostra que o número de endereços não está subindo, então, obviamente, a adoção em massa continua, o que a gente costuma chamar de Bull Run é quando isso está mais inclinado, tá vendo? Quando você vê uma inclinação maior, significa que tem mais pessoas aderindo em massa e agora está um pouco mais estável essa subida, tá bom, pessoal? Aqui eles mostram a atividade da rede por alguns indicadores, um desses aí é o número de entidades ativas, então percebam que na Bull Run a atividade aumenta da rede, não é o que está acontecendo aqui, eles mostram a atividade caindo nesse exato momento no final aí de 2021 e eles mostram aí uma região de dormência, então mostram que está próximo de entrar nessa dormência se a atividade da rede continuar caindo, tá bom? Isso é o que eu achei de mais legal que tem no relatório da Glassnode, tá, pessoal? Eu publiquei o artigo que eu falei para vocês, eu escrevo também para a CoinMonks, tá bom? A CoinMonks, ela é um blog de criptomoedas lá da Índia, eles me convidaram para escrever os artigos, eles viram meus artigos no Medium e me convidaram para lá, então eu tenho publicado para eles, eles têm uma publicação muito interessante, é inglês, mas quem fala bem inglês, eu acho que vale a pena bastante acompanhar isso, tá bom, pessoal? Eu começo o artigo justamente falando da minha inspiração, dessa senhorinha maravilhosa que eu fui mostrar para ela o porquê que a gente tinha que investir em Bitcoin e veja porquê que ele valorizou muito, basicamente é essa figura, né, pessoal? Em 2020 a inflação era 3,9% no Bitcoin e ela caiu para 1,8% e isso valorizou, disparou, tá vendo? Você vê as quedas aqui da inflação, tá vendo? Cai para menos da metade, às vezes é metade, às vezes menos da metade. Agora eu estou esperando para a próxima Raven, cair para 0,8%, pessoal. Isso vai fazer ela ficar entre as economias com menor inflação do mundo, então seria a melhor maneira de você proteger o seu dinheiro, tá bom? Isso depois vai cair em 2028 para 0,4%, talvez 0,3%, então vai ficar com uma inflação parecida com a do Japão, tá certo, pessoal? Muito baixa mesmo, tá? Independente disso, o modelo fala sobre o pior cenário, o pior cenário seria a pandemia continua sobre o efeito, a gente continua com a economia andando muito fracamente e se a economia ficar muito fracamente, eu fui lá e falei, então vou buscar qual é o fundo que eu posso encontrar de todo esse modelo, encontrei 27.500 dólares, então, galera, seria a oportunidade da vida quem conseguir Bitcoin nessa região. Pode ter certeza que as minhas ordens de compra vão estar aqui em cima, tá certo? Então talvez eu não deixe chegar aqui não, vou ajudar contra quem estiver apostando em valores menores, tá bom? Mas eu mostro depois a inflação caindo para 0,3%, e então caindo para 0,3%, isso vai impulsionar aí o Bitcoin para a ordem, para a casa de 300, aí batendo até 400 mil dólares em 2025, certo? E finalmente, os long-term holders, que resistirem à tentação de vender os seus Bitcoins, vão encontrar em 2028 valores da ordem ou acima de 850 mil dólares e em 2032 acima de 1,4 milhões, tá bom, pessoal? Posso estar errado? Posso. Pode estar o modelo todo errado? Pode estar errado, mas eu termino aqui falando. E se o modelo estiver certo? Onde você vai estar? Você vai estar guardando seu dinheiro e BRL? O real, pessoal, para quem viu os vídeos aqui, eu mostrei que o real, independente de quem for o presidente, vai para mais de 10 reais o dólar, aí para a ordem de 2023, 2024. Depois vai chegar a 100 reais, e depois vai chegar a mil reais o dólar, aí eles cortam três zeros, como eles sempre fizeram com a gente, pessoal. Não deixe acontecer isso com o seu dinheiro, tá bom? Para finalizar essa análise, eu queria mostrar para vocês, então, como ficaram perguntando muito sobre acumulação, distribuição, tem os indicadores específicos para isso. Um que eu gosto de usar é esse aqui, o AD with markers, tá bom? Vocês podem colocar no trading view de vocês, que vocês vão encontrar. Então, vocês conseguem ver claramente quando está acumulando, ou seja, quando que nós estamos em bull market, quando está distribuindo. Você consegue ver isso acontecer através dessas ondas. Olha aqui, acumulação, distribuição, acumulação, distribuição, acumulação, veja aí, acumulação bem nessa região, depois distribuição. E veja que ela toca nessas linhas de base aqui, e veja que era por isso que eu estava esperando chegar aqui, pessoal. Chegando aqui, a gente teria mais de 100 mil dólares, mas o que aconteceu? A pandemia afetou, não conseguimos chegar no total potência que tem a rede Bitcoin, e ela caiu, tá? E agora eu estou esperando. Vou esperar que, ah, você acha que vai tocar o fundo aqui? Se tocar o fundo, nós vamos brigar todo mundo aqui para ver quem vai conseguir comprar esses Bitcoins para depois fazer o quê? Uma outra onda. E aí, ó, quem acumular toda vez, ó, está vendo? Acumulação. Eu estou falando sobre isso. Depois eu falo, ah, o professor não falou. Acumulação. Por quê? Porque vai chegar aqui, ó, lá no final de 2024, começo de 2025, vai fazer uma outra onda dessa. E aí vai ser a hora de você distribuir os seus Bitcoins. Então, o que podemos concluir da análise on-chain desta semana? A nossa rede continua com silêncio. Esse silêncio não pode te perturbar. É a hora de você montar posições para garantir essa oportunidade que está se abrindo para 2025. Então, lembre-se disso, 2022, 2023 e 2024 é para acumular Bitcoin pagando inflação de 1,8% e depois vender os seus Bitcoins em 2025 quando a inflação estiver 0,8%. Isso vai valorizar demais o seu dinheiro. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal se você não se inscreveu. Deixa o sininho aí, alerta para você receber todas as notificações das nossas análises. Tá bom, pessoal? Um feliz 2022 para vocês e não se esqueçam, comprem Bitcoin.